Música Está começando mais uma edição do PV webjornal Pecinha é a Vovózinha. Os destaques de hoje. Um festival de intercâmbio de linguagens para crianças de todas as idades no Rio de Janeiro. Um musical que celebra os direitos das crianças com canções conhecidas de Toquinho. Um espetáculo sobre povos originários e seus mitos e lendas com meninos e meninas indígenas no palco. Uma adaptação da obra de Monteiro Lobato em que Pedrinho vira um vilão sem consciência ambiental. E duas incríveis celebrações da cultura popular do Nordeste. Uma com o Gordel da Companhia Mar de São Paulo e outra com os Mamulengos da Companhia Meias Palavras de Pernambuco. Brava gente nordestina! Fique aqui com a gente! Música Tantas linguagens, tantas coragens. Seguimos aqui esperançosos e incansáveis dando notícias semanalmente sobre a volta dos festivais presenciais de Teatro Infanto Juvenil. Nesta semana, a Boa Nova vem do Rio de Janeiro, com mais uma edição de seu Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens, o FIU. Serão 12 espetáculos presenciais na programação, sendo 4 deles estreias nacionais, das mais diversas linguagens artísticas, com direito a uma ópera instalação, uma exposição, 17 lançamentos de livros, 10 bate-papos com autores e ilustradores, um seminário e até uma abertura xamânica. Isso mesmo, amigos do festival, representantes dos povos da floresta, poetas, músicos, artistas, fazem uma jam session, na qual várias culturas se unem em uma grande celebração, como se estivessem todos em volta de uma fogueira dançando e cantando. E mais, pelos corredores do CCBB do Rio, acontece desde o primeiro dia a inédita exposição Espinho de Arraia e Curupira, do premiado ilustrador de livros infantis, Roger Mello. E quer mais? Haverá ainda uma homenagem a Ziraldo, que completa 90 anos durante o festival. Esse tributo vai girar em torno de Flicts, primeiro livro infantil de Ziraldo, editado pela primeira vez em 1969. Nossos cumprimentos especiais também à atriz, dramaturga e diretora Karen Ascioli, idealizadora do filme, completando 40 anos de carreira. Olha só um clipe rápido, com algumas atrações e alguns depoimentos especiais sobre literatura, o tema deste ano do festival. Música 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 Tinha uma coleção infantil chamada Biblioteca Infantil, adorava essa coleção, eu lia esses livros, eram uns 10, 12 volumes, cada um de uma cor. Essa coleção, não sei se existe ainda, mas ela é bárbara, é espetacular. Ler, realmente, foi uma das coisas mais importantes na minha vida, na minha casa. Tinha-se muito hábito a leitura. Um livro encantador, assim, que eu me lembro até hoje, muitos personagens, é o Cavalinho Azul, da Maria Clara Machado. Eu tinha uma edição muito linda em casa, com as ilustrações muito especiais. Era grande o livro e é grande até hoje no meu coração. O livro mais importante da minha infância foi Capitã da Areia, de Jorge Amado. E tem até uma cena em que um personagem vai a Santo Amaro, para o Saveiro, no Rio Subaé. Então, eu era menino ainda e achei divino. Oi, gente. Meu nome é Guto Lins. Eu podia falar da coleção inteira do Monteiro Lobato, que é maravilhosa. Podia falar do Pequeno Príncipe. Podia falar de vários livros. Mas eu vou falar da Ilha do Tesouro, do Robert S. Lewis Stevenson. Que é um livro que, para mim, foi muito marcante. E foi o primeiro livro grande que eu li, assim. A Ilha do Tesouro. Eu adorava o Sítio do Pequeno Amarelo, quando eu era criança. Porque foi a minha primeira coleção, né? Adorava os personagens. Mas um livro, especialmente, antes disso tudo, chamou a minha atenção. Porque era um livro de uma poesia linda. E, assim, era uma poesia que dava vontade de você pegar. Esse livro se chama Ou Isto ou Aquilo. Cecília Meirelles. O Fio vai até 6 de novembro. Deixei na descrição pra vocês o link com a programação completa. As crianças e seus direitos universais. Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importa sua cor, raça, sexo, religião, origem social ou nacionalidade. Esta é apenas a primeira frase da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Dez princípios aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em novembro de 1959. Algumas montagens teatrais já se inspiraram em todos os dez itens, assim como o disco Canção dos Direitos das Crianças, lançado em 1987 por Toquinho e Elifas Andreato. Agora, um caprichado musical está de volta a São Paulo, inspirado nas canções do disco de Toquinho. A primeira temporada fez um sucesso enorme em outubro de 2015, ou seja, há sete anos. Tem direção e texto da premiada Carla Candiotto. Na época, em minha crítica, eu escrevi o seguinte. O maior mérito da autora e diretora foi não deixar que tudo virasse uma catequese chata, com ranços de moralismo e aula de bons costumes. Para tal, ela própria criou uma fábula movimentada e fantasiosa que enreda o público com estrutura de contos de fadas e impede que as fortes intenções didáticas da proposta entediem as crianças. Naquele ano, o espetáculo ganhou o hoje já extinto Prêmio São Paulo de Teatro Infantil e Jovem, nas categorias de Melhor Produção, Melhor Cenário e Melhor Atriz. É sem dúvida um feliz retorno e justamente no Mês das Crianças. Programe-se. Estreia neste fim de semana no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis letras é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se passou chover, com dois estros tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Um instante imagina uma linda remota Curumins e cunhatãs! Uma chance e tanto! Ver uma peça de teatro para crianças com a participação de meninos e meninas indígenas contando histórias de seus ancestrais com a ajuda de músicos e atores. Assim é As Aventuras de Macunaima para Crianças Que fará quatro apresentações na sala B do Teatro Alfa, em São Paulo O trabalho é fruto de longos anos de pesquisa e leituras sobre narrativas indígenas de diferentes etnias do extremo norte do Brasil e da Venezuela no entorno do Monte Roraima Serão encenadas dez histórias infantis da comunidade de Uararapai, na Boca da Mata município de Pacaraíma, em Roraima A ideia do espetáculo é do cineasta Chico Faganello que também prepara um filme e um livro apoiados nesta mesma vivência Os atores, cantores e instrumentistas são Rita Gutti e Joas Campos e a direção da peça é de Sandra Corvellone Entre as histórias que você vai ouvir no palco estão A Origem das Cotias O Surgimento do Fogo Um Encontro entre a Onça e um Raio A História de Amor que fez nascer em As Araras E a Descoberta da Dança do Gavião Grátis! Acorda, Pedrinho! Então, sabe o sítio do Pica-Pau Amarelo? Pois vai estrear uma peça infantil em que Pedrinho é o vilão porque não se preocupa com a preservação do sítio Ao contrário, está louco para fazer transações com o agronegócio Em contraponto à ganância do irmão surge a menina Narizinho protetora da natureza Esta curiosa adaptação foi criada, escrita e dirigida por Ian Sofredini da companhia Teatro dos Sonhos de São Paulo O musical se chama Histórias de Tia Anastácia e a temporada será no teatro UOL do Shopping Higienópolis Sofredini cuidou também para que as vertentes racistas da obra consagrada de Monteiro Lobato não apareçam no espetáculo Tia Anastácia é a única que sabe o segredo da floresta e vai inspirar os personagens a perceberem o verdadeiro valor da terra e da natureza Palmas e mais palmas para o Nordeste Uma viagem ao universo da cultura popular nordestina com foco na literatura de Cordel Assim é A Futura Rainha novo espetáculo infantil da Ciamar que estreia no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo com ingressos gratuitos Em cena as atrizes Beatriz Barros e Jéssica Policastri que contam e cantam as aventuras de uma princesa muito determinada e diferente que questiona as tradições do reino em que ela vive A base desse enredo é a história oral registrada pelo escritor e pesquisador Ricardo Azevedo no conto A Princesa que se Perdeu na Floresta O dramaturgo Bruno Lourenço transformou a prosa em Cordel A trilha é executada ao vivo por um trio com instrumentos de percussão, violão, violino e rabeca A Ciamar recomenda A Futura Rainha para crianças com mais de 6 anos Tudo o que o Nordeste nos ensina Diretamente do Recife, Pernambuco volta aos palcos de São Paulo para 5 apresentações gratuitas o divertido espetáculo de mamulengos As Travessuras de Mané Gostoso com a companhia Meias Palavras Brava gente no destina Luciano Pontes, o autor e também ator do espetáculo criou uma trama forte e poética que fala de dois assuntos muito sérios a luta diária pela sobrevivência digna e a valorização dos brinquedos populares regionais Mané adora inventar causos para contar Com a chegada de um forasteiro em seu vilarejo começa uma disputa entre ambos pelo amor da bela Anarina Direção e trilha original de Fernando Skritt Outro craque em tudo o que faz O público tem participação ativa na trama escolhendo a cada sessão qual dos atores fará naquele dia o papel principal Quem achar que eu devo ser Mané Gostoso diga Ui Ui E quem achar que eu devo ser Mané Gostoso diga Ui Pronto? Eu informo Mais ou menos Achei E pronto A nossa prosa fica por aqui Gostaram das nossas sugestões e dicas? Compartilhem, divulguem e comentem Até mais pessoal Viva o teatro!